Olha a galera surtando os peixes Não, não, valeu! Vai surtar os peixes galera Tem sorte aqui para a galera não assar o bicho Não tem nem de caído É dentro da água, ele deu bonito Vamos tirar pra boa Passa as formas Aí galera, é vim buscar o peixe Aí, ó O peixe está na água, agora falta só a sorte Né avô? Falar o porquê, desgaminhar